Oi, oi, pessoal! Tudo bem por aí? Olha só, se ajeita porque está começando agora uma nova edição do Geek Record News com as grandes estreias e também os principais lançamentos da semana no mundo do entretenimento. A gente começa falando de cinema. Dá só uma olhada nas opções para esse final de semana. Depois de tantas aventuras, está na hora de nos despedirmos do lendário Indiana Jones. Tá, e a gente vai beber o quê? O mesmo para minha filhada. O meu pai disse que você encontrou uma coisa. Não treme durante a guerra. A icônica franquia, que teve início na década de 80, agora chega aos cinemas com A Relíquia do Destino, capítulo final na saga do herói arqueólogo. Assim como nos filmes anteriores, na nova produção, Indy tem os nazistas como os principais adversários. A trama se passa em 1969, em um período de mudanças radicais no mundo. Dessa vez, o inimigo é Schmidt, um nazista que ajudou os Estados Unidos a colocarem o homem na lua e que está em posse de um artefato importante, que pode possibilitar viagens no tempo. Por já não ser tão jovem quanto nas outras aventuras, Indy agora conta com a ajuda da afilhada Helena, uma arqueóloga que também está atrás da tal relíquia por motivos pessoais. O longa é repleto de elementos já conhecidos da franquia. Muitos enigmas, diálogos cômicos e um protagonista que enfrenta qualquer aventura, apesar da idade já avançada. Além do retorno de Harrison Ford no papel principal pela última vez, o elenco ainda conta com nomes como Phoebe Waller-Bridge, Antônio Bandeiras e Mads Mikkelsen. Indiana Jones e A Relíquia do Destino já está em cartaz nos cinemas de todo o Brasil. Nove vezes. Aliás, uma vez foi pelo seu quadro. Ah, desculpe. Eu procurei por isso toda a minha vida. O oceano é um mundo misterioso. Os humanos sabem mais da superfície de Marte do que do leito oceânico. E as criaturas marinhas que vivem lá, bom, até aquelas que você imaginou, você imaginou errado. Outra boa novidade nas telonas nessa semana fica por conta de Ruby Marinho, monstro adolescente. Aqui a gente acompanha a história de uma jovem adolescente muito doce, mas bastante desajeitada, que tenta de tudo para se encaixar na escola. Para deixar tudo ainda mais diferente, ela faz parte de uma família de monstros marinhos. Por conta disso, a garota tem muita vergonha dos parentes. Ruby, então, tenta esconder a verdade, ao mesmo tempo que descobre que ela é descendente de rainhas guerreiras Kraken e que pode nada menos do que assumir o trono deixado pela avó dela. Só que as coisas ficam sinistras assim que uma nova garota surge no pedaço, uma sereia chamada Chelsea. Daí está feita toda a confusão. Isso porque as rainhas guerreiras juraram proteger os oceanos das sereias soberbas. Com uma boa mescla entre a ação, comédia e aventura, o longa animado promete ser um ótimo entretenimento para curtir uma sessão em família nesse final de semana. Se curtiu a dica, agora só resta checar a programação do cinema mais próximo e garantir o ingresso de todo mundo. Um bom filme para você! Eu não vou mais me esconder! Vovó, quero que a senhora me ensine a usar meus poderes. Camuflagem! Super velocidade! Armadura corporal! Vamos ver do que você é capaz! Eu tenho olhos de Lander! Sim, eles têm uma força danada! Você é só uma adolescente boba! Eu sou uma sereia poderosa! Toque, toque! Não importa o desafio, o Shrekken sempre responde ao chamado! Agora é tudo ou nada! O assassino da rainha continua solto! E todos estão com medo! Ele é um assassino! Ele é um monstro! Ele é perfeito! E tem mais dica para quem gosta de animação. Baseado em uma graphic novel de sucesso, Nimona conta a história de uma jovem que consegue se transformar em diversos animais. Só ela pode ajudar um cavaleiro a provar a inocência depois que ele é acusado de um crime que não cometeu. O filme tem um visual arrebatador e possui a mesma equipe de roteiristas de Monstros S.A. e Operação Big Hero. Ou seja, podemos esperar por uma história recheada de aventura e emoção. No elenco original de vozes, o longa conta com Riz Ahmed, Chloe Gracie Moritz e India Moore. E o filme fez sucesso entre a crítica norte-americana, viu? E o filme atingiu nota máxima de aceitação no Rotten Tomatoes com 100%. É, pelo visto, a gente não precisa dar mais motivos para assistir, não é mesmo? Corre que o filme já está disponível na Netflix. Ele acha o mesmo que eu matei a rainha. Você foi traído por alguém que confiava. Porque depois que o mundo te vê como um vilão, não tem volta. Será que ele me viu? Viu, sim. Por que você está andando por aí com um monstro? Não, chama ela assim. O mundo pode ser um lugar cruel. Mas juntos, podemos enfrentá-lo. Ela é esperta, gentil e bastante requintada. O cara fez xixi na calça. Ele fez xixi na calça. Opa, chegou a minha hora de brilhar. Vamos quebrar coisas. Promete que você só comparsa para o resto da vida e sem dar para trás. Você não pode ficar normal? Não, saquei. Você gosta de séries, não gosta? Pois é, eu sei que sim. Então se liga nas novidades que a gente tem por aqui. Nós seguimos pelas plataformas de streaming. Nessa última quinta-feira, estreou o primeiro volume da terceira temporada de The Witcher. Na nova leva de episódios, vamos acompanhar Jared de Rivia encarando a missão de proteger Ciri. Enquanto feras, magos e monarcas tentam de tudo para capturá-la. É na Fortaleza de Aretuza que Yennefer conduz um treinamento mágico ao lado de Ciri. Com o intuito de descobrir mais sobre os poderes da garota. O primeiro volume dessa terceira temporada conta com cinco episódios. O segundo, que contará com os três últimos, totalizando oito episódios, estará disponível a partir do dia 27 de julho. Vale lembrar ainda que essa nova temporada marca a despedida de Henry Cavill do papel principal. Na próxima quarta temporada, Cavill será substituído pelo ator Leon Hemsworth. Enia Chalotra e Freya Allen, claro, estão de volta para os novos episódios do seriado de fantasia, inspirado pelos livros e games. A terceira temporada de The Witcher já pode ser assistida através da Netflix. Agora é só maratonar. A história tem uma forma de repetir-se. A perigão que nós vimos, foretel um futuro mais mais menaceiro. Por primeira vez, eu entendo o verdadeiro medo. A perigão que nós vimos, é só maratonar. A perigão que nós vimos, é só maratonar. A perigão que nós vimos, é só maratonar. Jack Ryan está de volta para a última missão. Chegou nesta sexta-feira o catálogo do Amazon Prime Video, a quarta temporada do seriado. Nesta produção, Jack, agora como novo vice-diretor da CIA, precisa desarticular a corrupção interna ao lado dos aliados James, Mike e Elizabeth. Ao mesmo tempo, o protagonista tem que lidar com um cartel de drogas com uma organização terrorista. Jack Ryan é inspirada no personagem de mesmo nome do autor Tom Clancy. Além do protagonista John Kaczynski, o elenco conta com Michael Kelly, Wendell Percy, Beth Gabriel e Michael Penha. Se você ainda não conferiu as três primeiras temporadas, corre maratonar para assistir ao desfecho. Dois episódios do último ano já estão disponíveis na plataforma. E toda semana, dois novos serão liberados, até o último marcado para o dia 14 de julho. O mundo é um jogo de mudanças mudanças mudanças. O que? Nada do que vipers além dessas caixas. Você não sabe quem essas pessoas são. Você não sabe quem essas pessoas são. Eu não vou ter mais tempo. Jack é capaz de riscarar sua vida. Eu sempre queria ser um federalista. Agora é hora de conferir um lançamento bem interessante no mundo dos games. E o destaque do programa de hoje vai para AEW Fight Forever. Se você gosta de luta livre, o game promete entregar um clima nostálgico para os players. Reunindo lendas do passado e atuais grandes nomes do All Elite Wrestling, o jogo eletrônico chega com a oportunidade de criar combates marcantes. E olha que você não precisa ser um especialista para aproveitar ao máximo essa experiência, já que os movimentos podem ser feitos a partir de simples comandos. Para quem se amarra no modo carreira, saiba que o jogo também oferece essa opção. Outro ponto bem interessante é a possibilidade de chamar os amigos para jogar através do modo multiplayer. Além disso, o player tem a chance ainda de criar o próprio personagem, escolhendo aparência, traje, conjunto de golpes e até a entrada no ringue. A AEW Fight Forever foi oficialmente lançado nesta última quinta-feira, dia 29 de junho. O game pode ser encontrado em versões para computador, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series S e X. A AEW Fight Forever foi oficialmente lançado nesta última quinta-feira, dia 29 de junho. Seguimos falando do universo de games. Desde a última quinta-feira, dia 28 de junho, está rolando uma nova edição do Big Festival. Realizado há mais de dez anos, o evento é um dos principais sobre o segmento na América Latina. Além de reunir os fanáticos em jogos eletrônicos, o Big Festival é um espaço que oferece inclusão para quem quer aprender mais e até pode ajudar quem pretende trabalhar na indústria de games. É um evento que proporciona todas as informações que você precisa ter, ou pelo menos uma primeira aproximação para você entender o que você pode fazer para desenvolver um jogo, para se relacionar com as pessoas que desenvolvem jogos aqui no Brasil e no exterior. A gente tem uma quantidade bastante grande de gringos que são profissionais de games, que estão aí também. Então, se você tem interesse na área, você tem que começar pelo Big. Contando com a participação de grandes empresas e de nomes importantes da indústria, a feira deste ano disponibiliza nada menos do que 200 estações de jogos, sendo que mais de 50 títulos inéditos também estão disponíveis para os visitantes. E não para por aí não, viu? Vai rolar ainda uma cerimônia de premiação para os melhores jogos do ano. Imperdível, hein? Se você curtiu a novidade, então se liga. O evento vai até esse próximo domingo, dia 2 de julho. Tudo acontece no São Paulo Expo, na capital paulista. Mais informações podem ser encontradas no site oficial do festival. O Big Festival está aí como uma grande oportunidade para conhecer os games, que tem tudo para ganhar o mundo. Ele não é só um festival de games independentes, né? Hoje em dia ele virou realmente uma plataforma de lançamento de títulos das mais variadas magnitudes, né? Então a gente tem uma série de jogos que passam primeiro pelo festival e que depois vão entrar, né? Isso é uma coisa importante falar também. Eles são independentes, mas depois eles são adquiridos pela Xbox, pela Playstation, Nintendo, Konami e assim por diante. E é um evento onde esses negócios acontecem, né? O festival serve, inclusive, para dar um holofote para esses jogos que depois passam a ser distribuídos pelo mundo inteiro. O cantor Jason Mraz lançou, no último dia 23 de junho, o novo álbum da carreira. Mystical, Magical, Rhythmical, Radical Ride é o oitavo trabalho de estúdio do artista. Você, você é um maravilhoso. O disco, com uma vibe mais pop, conta com 10 faixas. Antes do lançamento, Jason liberou três singles. O mais recente é Feel Good Too, que inclusive ganhou um videoclipe super dançante. Todas as faixas estão disponíveis nas plataformas digitais. Estouforce cinários de League ihr ab сделать neкой ou não. Não sei, eu quero falar todas aspressas. Maisffeus está também, ó. Cara, você é um minuto. Correm o óleo de estado para o que eu faço. Tratou o ret Olá, bom. E aí O SHINee está de volta! O grupo de K-pop lançou um clipe super produzido e com uma dança para a música Heart. A canção faz parte do oitavo disco da carreira da banda. O retorno ainda conta com todos os integrantes após um deles terminar o alistamento militar obrigatório na Coreia do Sul. O novo trabalho conta com 10 faixas disponíveis nas plataformas. O que é isso? 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 Lewis Capaldi anunciou pausa na próxima turnê para cuidar da saúde. Lewis revelou no ano passado o diagnóstico de síndrome de Tourette. Em nota, o artista disse que precisa se ajustar aos impactos da doença. No último sábado, 24 de junho, o Escocês fez uma apresentação emocionante no famoso festival Glastonbury. Na Inglaterra, e recebeu ajuda do público para terminar uma das canções mais famosas da carreira. O cantor de 26 anos afirmou que cancelar a turnê foi uma das decisões mais difíceis da vida dele e que assim que puder, voltará aos palcos. Recentemente, ele lançou o segundo álbum da carreira, Broken by Desire to Be Heavily Sent, está disponível nas plataformas digitais. Eu gostaria de dizer que é algo que eu realmente quero, mas eu quero você feliz, se você quiser. Ou seja, eu quero ver, eu desejo que você nunca esteja. Oh, mas eu quero dizer que sem você tudo está errado. Eu quero dizer que sem você tudo está errado. E você quer tudo que eu preciso, se você quiser. Eu quero dizer que eu desejo que você nunca esteja. Oh, mas eu quero dizer que você nunca esteja. Oh, mas eu quero dizer que você nunca esteja. Eu quero dizer que você nunca esteja. Hoje a gente volta para 2011 para relembrar a música Skin Love, da cantora britânica Birdie. A canção originalmente é da banda norte-americana Bon Iver, mas a música fez tanto sucesso na voz da cantora que acabou abrindo os trabalhos de divulgação do seu primeiro álbum de estúdio lançado no mesmo ano, o alto intitulado Birdie. E Skin Love, da cantora britânica Birdie. Ele alcançou a 17ª posição na parada de música britânica e garantiu um sucesso imediato para jovem, que na época tinha apenas 14 anos. O primeiro álbum da cantora conta com diversas regravações, como o Shelter, da banda The XX, e Fire and the Rain, de James Taylor. E claro, quem foi adolescente na mesma época vai conseguir se lembrar das inúmeras postagens no Tumblr envolvendo as músicas da artista. E Birdie continua na ativa, viu? O novo álbum Portraits deve chegar às plataformas digitais no dia 14 de julho. Fim de papo no programa de hoje. Bom demais passar esse tempinho juntos, não é? Olha só, semana que vem, claro que tem muito mais, mas para você não ficar com muita saudade, eu te lembro que para rever essa ou outras edições, é só acessar o canal oficial da Record News no YouTube. Bom sabanão para todo mundo, bom final de semana e até a próxima! Bom sabanão para todo mundo, bom final de semana!